Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estamos aí com o vídeo de comprinhas novamente, tá gente? Estou aproveitando aí essa Black Friday para comprar alguns produtinhos na promoção, alguns produtinhos que eu estava querendo. Então comprei algumas papetes que eu estava de olho, já estava há muito tempo querendo, que eu já tinha salvado no carrinho há séculos, né? Comprei maquiagem também, porque eu sou a louca da maquiagem, amo maquiagem. Comprei também perfume, perfume novo, né? Como sempre. E eu vou mostrar tudinho para vocês, tá gente? Vou começar mostrando aqui, ó, estou com duas caixas de sapato, tá? Que são as papetes que eu comprei. As papetes eu comprei no Mercado Livre, vou começar mostrando por elas, tá gente? Fazia tempo que eu queria, e esses aqui são da Visano, tá? Todas as duas são da Visano, são marcas maravilhosas que eu amo, né? Eu gosto bastante, porque são super, super confortáveis. E a papete que eu comprei foi essa coisa mais linda aqui, gente. Olha isso. Muito, muito linda, né? Eu gostei bastante por causa desses brilhos que tem aqui em cima. Eu já tinha experimentado ele, esse modelo, né? Em uma loja, não faz tanto tempo assim. E lá na loja só tinha na cor vinho e na cor azul. E eu queria preta ou nude, né? E eu gostei bastante dessa preta, ficou muito bonito. Esse prateado aqui destaca bastante com esse preto de fundo. E eu comprei pra usar agora no final do ano, né? Porque, gente, não sei vocês, mas esse calor que tá fazendo, a canseira do dia a dia, eu não estou mais com pique de usar salto, tá gente? Eu gostava muito de usar salto alto. Eu tenho vários salto altos ali, novos até, sabe? Usei poucas vezes. Mas, ai gente, eu estou à procura de coisas confortáveis, sabe? Coisas que eu vou ficar a noite toda, sabe? Que eu não vou precisar ficar arrancando e colocando o chinelo depois. Porque é bem dessa, sabe? Eu sempre usei sapato de salto. Aí eu usava um pouquinho, daqui a pouco cansava, botava um chinelão lá. Ficava a coisa mais ridícula no mundo. Então, gente, resolvi comprar uma sandalinha bonitinha. Assim eu utilizo na festa da empresa, eu utilizo no final do ano. Que eu acho bem mais prático, né? E ela é muito confortável. Ela tem esse solado, sabe? Bem fofinha, muito linda. Essa papete aqui eu paguei 107 reais, tá gente? Eu tinha visto aqui em algumas lojas mais caras. Eu pesquisei um pouco antes pra comprar, tá? Eu comprei no Mercado Livre. E lá nessas lojas aqui na minha cidade, tava 160, 150, 180. Cheguei a ver. Então, eu achei o preço bem legal, tá? Comprei. Elas são lindas. E eu estou simplesmente, né? Apaixonada por elas. Ai, gente, não contente. Porque já estava na minha lista também há muito tempo. Porque eu sempre quis uma papete nude e uma preta. Pra combinar com tudo, né? Comprei uma outra da Visano. Que foi essa lindeza aqui, gente. Olha isso. Isso não é a coisa mais fofa desse mundo. Ela tem esses glitters rosé. Também, assim, bem festivo, assim, né? Gostei bastante. Tem uma... Combina com tudo, sabe? Eu gosto muito dessas coisas porque combina com tudo. E ela é muito delicada. A minha numeração, gente, é 35, tá? Eu utilizo sandalinhas, assim, 35. Então, eu gostei bastante. Deu certinho. O que eu gostei, gente, tanto essa quanto a outra. Eles têm um elástico aqui, ó. Tá vendo? Então, não pega no pé. Ó, deixa eu mostrar a outra pra vocês. Ó. Tá vendo? Ela tem um elástico. Então, conforme você anda, não pega de jeito nenhum no pé. Eu gostei bastante por isso, sabe? Porque eu sempre comprei sapatinhos assim. E não com a pet em específico, né? Mas sempre pegou no pé, sabe? Machuca, faz bolha. E esse aqui eu gostei bastante porque tem esse elástico. Então, não vai pegar, né? Eu achei super, super confortável. Também, o solado dela é bem molinho. Ó, é praticamente o mesmo modelo que muda mesmo as correinhas. E a cor, né? Mas eu achei lindinha. Super, super delicada. E essa aqui estava na promoção, tá, gente? Mais barato que a outra ainda. Eu paguei 74 reais nela. Super compensou, né? Foi um dia, assim, tipo como se fosse uma promoção relâmpago. Sabe? Eu tinha olhado um dia e estava cento e pouco. Quando foi no outro dia que eu olhei, estava por 74. Falei, preciso, né? Maravilhosa. Um preço, assim, incrível, né? Aqui tá as duas, ó. Então, eu vou usar bastante aí no final do ano. Super brilhosa. Eu amei demais. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês maquiagem que eu comprei. Que, assim, compensou demais. Demais mesmo. Eu quase que comprei ela fora da promoção. Eu ia me arrepender tanto, gente. Que foi o celebra da, quem disse, Berenice. Gente, olha essa caixa. Isso não é, assim, um luxo. É toda brilhosa. A maquiagem, gente, é meio um luxo. Tá? É um luxo, um luxo, um luxo. Quando eu vi ela, ela estava quase 200 reais. Eu falei, gente, estava jogando ela há muito tempo. Porque ela tem muito brilho, ela é muito, assim, linda, sabe? E... Eu falei, 200 reais é muita coisa. Vou esperar. E daí, eu acabei esquecendo. Gente, paguei 84 reais dela. Tá? Olha que linda. Ela abre como se fosse um livro, ó. Tem esse elástico aqui do lado. Toda brilhosa. Gente, eu uso muita maquiagem. Tá? Muita. Ó, e ela abre dessa forma, assim, ó. Deixou? Olha isso, gente. Que luxo. Tem muitas cores, né? Aqui tem cor mais verdinhas. Aqui as laranjas, mais marrom. Gente, olha esse marrom. Olha isso, gente. Pra fazer um esfumado disso aqui. Ó, tem uma corzinha, assim, pra poder passar entre o marrom e uma cor mais clara. Gente, que delícia. Essas aqui são bem brilhosas. E as maquiagens aqui em Desse Berenice, gente, fixam, assim, a vida, tá? E daí, vem assim, ó. Deixa eu tirar o plástico. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu vou deixar assim. Aí, aqui, vem assim, dessa forma. Olha isso, gente. Ai, que coisa mais linda. Gente, tem alguns lápis. Reparem a bagunça que tá ali aparecendo no espelho, tá? Tem alguns lápis, um nude, um verde e um vermelho. E daí, aqui são alguns... Aqui é blush, né? Aquele blush mais brilhoso. Gente, olha isso aqui. Esse blush. Não sei se é blush ou se é um contorno. Mas ele é lindo. Eu fico me achando fazer uma maquiagem maravilhosa com ela. E um iluminador, tá? Então, assim, é uma maquiagem bem completinha. Amei. Demais, tá, gente? Eu achei que valeu muito a pena. R$84,00. Foi, assim, muito em conta. Em comparação ao preço que ela vale. Porque ela é muito mais cara, né? Então, assim... Simplesmente maravilhosa. Eu amo paleta de maquiagem. Sério. Eu não posso usar uma paleta de maquiagem diferente. Que eu já fico, assim, toda empolgada. E daí eu comprei um perfume novo também. Da Kindness Berenice. Que foi no lançamento. Que é o Sempre Desobediente. Esse perfume maravilhoso. Já estou testando ele bastante pra fazer resenha pra vocês. Então, em breve, vai sair uma resenha dele. Acredito que essa semana ainda saia. Gente. Muito gostoso. Tá? Eu tenho toda a linha desses perfumes desobedientes, né? Da Kindness Berenice. Eu acho a coisa mais linda. Ó. O frasco vem dessa forma. Muito bonitinho. Dá pra ver o tanto que desceu, né, gente? Que eu usei bastante ele já, tá? Pra fazer essa resenha bem completinha pra vocês. Muito gostoso. Vou falar um pouquinho melhor na resenha. Mas já adianta vocês que amei. Tá? E essas foram as minhas comprinhas. Deixem aqui nos comentários. Falem pra mim aí o que vocês acharam. O que vocês estão aproveitando aí pra comprar nessas promoções. Que eu vou adorar saber. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos. Que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.